Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje vou falar um pouquinho sobre alguns símbolos no Senhor dos Anéis. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Procurem meu site guilhermefreire.net. Então, que símbolos? Nós vamos falar do Senhor dos Anéis. Tem muita coisa. Eu poderia fazer 10 mil aulas, entendeu? Sobre o Senhor dos Anéis, que ainda seriam poucas. Só que eu vou escolher alguns pontos, alguns pontos centrais da obra para analisar, fazer uma análise simbólica e tentar elucidar um pouco sobre o eixo principal da obra. Então, eu vou começar com três personagens centrais, que são o Frodo, o Aragorn e o Gandalf. Esses são três personagens mais importantes. Frequentemente são eles os protagonistas da história. o Senhor dos Anéis não tem um protagonista único, muito claro em todos os pontos, embora o Frodo seja o que empreende a missão mais importante do livro. E basicamente aqui, e vejam, é muito importante só uma consideração prévia, duas considerações prévias. Primeiro, Tolkien não gosta de alegorias. Então, ele acha muita pobreza imaginativa você pegar um personagem e esse personagem é um signo secreto de alguma outra coisa. O Sauron é o Hitler. Ele acha isso uma pobreza tremenda. Ou ele não gosta, também, no Crônico de Gnaren, quando o Aslan é o Cristo, certo? No entanto, ele tem toda uma maravilhosa exposição sobre o mito, sobre o símbolo. E ele ama a simbologia. Por isso que ele, com muita tranquilidade, fala que o Senhor dos Anéis é um trabalho profundamente católico e, no primeiro momento, não tinha toda essa consciência e deu uma revisão conscientemente católica. Mas em que sentido? No sentido simbólico, os símbolos da obra comportam vários significados e esses vários significados têm as consistências internas da realidade e nos permitem um vislumbre da nossa criação primária, certo? Do nosso mundo tal como nós temos. Porque ele fala de uma criação primária e uma secundária. Criação secundária é o quê? É subcriação. Nós criamos a partir do nosso mundo criado. E essa criação secundária, ela nos permite um vislumbre das realidades mais perfeitas, mais profundas da realidade primária. Um vislumbre, por exemplo, do Paradigma, que ele fala porque as obras literárias têm uma descida e uma subida. Elas têm um momento trágico e uma redenção posterior, que segue para o Tolkien o Paradigma do Cristo, que é aquele que morre na cruz e ressuscita. Então, a catástrofe e a eucatástrofe. Portanto, o mundo imaginativo quebrando as linhas do materialismo, nos permite um vislumbre desse. Por isso que O Senhor dos Anéis é uma obra profundamente católica, embora seja uma obra de ficção. É um mundo totalmente criado. É assim que ele conecta as coisas. Então, simbolicamente é católico, mas não alegoricamente. E não no sentido de que, sei lá, o Argon vai lá se confessar e receber a Eucaristia. Não tem religião no Senhor dos Anéis. É outro tipo de simbologia. E aí vem o caso com o medievalismo do Tolkien. Na Idade Média era comum esse tipo de uso simbólico que ele conhece muito bem. E também o quanto ele ama as palavras. Tolkien é uma grande figura que ama as palavras. Isso transparece muito no Senhor dos Anéis. Então, feitas essas considerações iniciais, vejam também que o Tolkien escreveu um conto. Eu já gravei um vídeo sobre isso, eu vou gravar um outro ainda, chamado Folha Leaf by Neagle, que é uma espécie de conto autobiográfico que fala a missão dele no Senhor dos Anéis. E naquele conto, o Neagle, que é o pintor, que é o Tolkien, ele é obcecado por pintar cada folha, cada detalhe da obra, que era bem como o Tolkien era, cada personagem ele gastava horas, ele pensando nos nomes, pensando no contexto dele. E o Neagle só consegue pintar algumas folhas, mesmo uma folha ele não consegue terminar essa uma folha. Depois o Neagle passa por uma morte no conto e encontra a árvore. Pela graça ele vê a árvore, uma árvore maravilhosa, que é aquilo que ele quis pintar a vida toda. Ou seja, o Senhor dos Anéis é essa pequena folha, essa tentativa de pintar alguma folha dessa árvore, que só numa outra vida seria vislumbrada. Então é esse tipo de simbolismo que tem presente no Senhor dos Anéis. E isso está presente na obra inteira. Voltando para o que eu tinha falado, Aragorn, Frodo e Gandalf. Os três não são o Cristo, novamente, pelo que já foi explicado, mas eles, como o Cristo, passam por essa catástrofe, é o catástrofe. Passam por uma cruz e uma ressurreição. E eles nos aludem a isso. De que modo? O Frodo carrega todo o peso do mal, o peso do pecado, literalmente no peito. Ele anda com ele, ele carrega isso, certo? E ele passa por uma verdadeira via cruzes, ele sobe o morro, tem que passar por toda aprovação, carrega o peso dos outros, tem essa, por causa da sua humildade, que é um símbolo típico dos hobbits, eles são pequenos, portanto tem um elemento de humildade, simplicidade. Ele é o único que consegue carregar, ele tem uma nobreza própria, um cultivo, um amor pela verdade e um grande espírito desprendido. Então o Frodo consegue carregar esse peso e passa por essa cruz até poder chegar, que a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque tem um percalço no meio do caminho, mas até chegar no momento de destruir de fato o pecado. Então ele passa pela catástrofe e aí o catástrofe, a reversão disso, certo? Na verdade, já não é o Cristo, porque quando ele vai destruir o anel, ele falha. Então isso é uma marca do Tolkien, justamente por isso que é um simbolismo cristão tão forte, porque não tem o herói que vai lá e ganha e derrota o mal. O mal, de fato, o Frodo, ele é mais herói quando ele poupa o Gollum, por intermédio do Gandalf, que o Gandalf fala para ele poupar o Gollum, porque o Gollum vai ter de algum modo, no desígnio geral das coisas, ou seja, na providência, ele vai ter o seu papel. E é justamente pelo ato de misericórdia do Frodo em relação ao Gollum, que não tinha nenhuma, porque o Gollum é aquela criatura que em algum momento ia acabar com a coisa, ia fazer o mal, certo? Mas esse ato de misericórdia, no desenho geral das coisas, leva à destruição do anel. Então não é pelo mérito do Frodo que é o cara que carrega isso, então ele não é o Cristo, mas o ato de misericórdia, ele no desígnio geral da providência, permite a destruição do anel e é muito legal porque o Gollum é contraparte do Frodo, por isso que o Gollum está toda hora junto com o Frodo, os três hobbits são simbolicamente um contraparte do outro. O hobbit que está lutando contra o mal, carregando ele, o outro que está auxiliando aquele que está lutando, então um símbolo muito forte da amizade, do companheirismo, do sacrifício, de todas as virtudes anexas a isso, que é o Senna, então o Senna representa esse outro lado, também mais intensa parte da simplicidade, mas também, claro, você consegue ser mais simples quando você está tentando carregar um fardo tão grande, por isso esse jogo do Senna e do Frodo é tão interessante, e o Gollum é um hobbit, é o hobbit que se perdeu, o hobbit que se corrompeu. Então ele é como o Frodo e ele também, como o Frodo, carrega o anel, mas é aquele que ao invés de carregar o anel para a sua destruição, se perdeu no pecado. E aí o Gollum tem simbolicamente a perdição humana, é muito bem representada no Gollum, porque ele é patético, porque ele perde a personalidade dele de tal modo que ele tem nomes contraditórios, ele tem uma esquizofrenia de nomes contraditórios, que é a perda da identidade, e para o Tolkien a perda do nome é a perda da, tem muito a ver com a perda da própria alma, você perder a sua alma e perder o seu nome, porque o nome, e aí por isso que o Senhor do Anés tem tantos nomes, porque os nomes tem um significado para o Tolkien maravilhoso. Veja que quando a gente lê lá no Antigo Testamento e lê vários nomes, a gente acha chato, uma lista de nomes, tem gente que lê lá, o seu marido eu acho chato, fala, ah, por que tantos nomes? O Tolkien está colocando naqueles nomes toda uma carga de significado, e com essa carga vem todo o símbolo relativo àquilo. Como nós não entendemos mais nada de linguagem, daí às vezes a gente acha chato por uma ignorância nossa, mas tanto esteticamente como simbolicamente, esses nomes todos eles são significados, e o resultado que o Tolkien conseguiu construir, por causa do conhecimento linguístico dele maravilhoso, é uma riqueza de significados e de sons, de fonemas maravilhosos, tanto com os idiomas que ele construiu, quanto com o uso da língua inglesa. Então, o Gollum perde a sua identidade, perde inclusive a unidade da sua alma, tem a obsessão pelo anel que deixa ele pequeno, pequeno em espírito, e ele tem esse desejo de ficar invisível, o pecado tem esse elemento, você quer sumir, você quer desaparecer, viver simplesmente com aquele prazer egoísta fechado em si mesmo. Então, ele é a contraparte do Frodo. Frequentemente, o Frodo anda com um lembrete do que seria a corrupção dele, essa é muito bonita a história, por isso a subida da montanha da perdição, o pecado só pode ser destruído na montanha da perdição, isso tem todo um significado desse que eu estou falando de catástrofe ou catástrofe. Então, Frodo, no esquema geral das coisas, Cristo, ele tem três coisas que se diz de Cristo, ele é rei, sacerdote e profeta. O Frodo, ele tem esse elemento do Cristo, sacerdote, aquele que carrega o sacrifício, e no caso, Cristo carrega o sacrifício que é ele mesmo, para poder trazer de volta a comunhão para as pessoas, o amor, a unidade. Então, Frodo, ele representa essa figura do sacerdote no Senhor dos Anéis, que carrega o sacrifício. Outra figura maravilhosa do Senhor dos Anéis é o próprio Gandalf. O Gandalf é uma figura, um Maia, e os Maia, na mitologia, na construção, no Silmarillion, são figuras angélicas, né? Então, ele já não é exatamente um homem, daí que vem essa coisa. A magia no Senhor dos Anéis, Tolkien detesta a magia de tipo gnóstico, aquela de manipulação da natureza, ele acha isso horrível. Então, a magia do Senhor dos Anéis é uma harmonia com a natureza, é a natureza agindo, e simplesmente o dito mago deixa a natureza agir por meio dele. Então, o Senhor dos Anéis tem muito esse elemento, porque Tolkien é um desse, do gnóstico que vai manipular a natureza, tudo tal. Então, tem uma magia no Senhor dos Anéis, que não é questão de magia branca e negra, não é esse o ponto do Tolkien, certo? Não é essa história de, ah, magia boa, magia má, não é nada disso. Na verdade, ele está utilizando o fantástico para passar determinados elementos de harmonia com a natureza. Então, não é nesse ponto que é questão de magia boa, magia má, ele despreza a gnóstica mágica de qualquer maneira. Mas o Gandalf, que é essa figura angélica, ele tem, como os magos, essa missão do profeta, do Cristo como profeta. Ele é aquele que anuncia a jornada e dá os ditames dele. O profeta é aquele que fala, olha, é isso que vai acontecer, para que isso se dê, você precisa fazer X e Y, senão vai acontecer tal. É aquele que vai dando o anúncio que é sábio, que conhece as coisas como vão se dar. Então, o Gandalf tem essa missão. Ele chama o Bilbo no Hobbit para a jornada, ele chama o Frodo no Senhor dos Anéis para a jornada. Ele, na verdade, chama todo mundo para a jornada, ele está constantemente chamando para a jornada. Ele vai fazer uma espécie de exorcismo do Telden, tirar realmente o mal. O Wormtong, que é o nome do Grima, Wormtong é a língua do dragão, que literalmente o dragão é símbolo demoníaco tradicional medieval. Então, aquela língua venenosa, ou cobra também, aliás, tem esse símbolo da cobra nos nórdicos, aquela cobra que envenenava, que mata o Thor. Então, essa coisa de envenenar, ficar no ouvido, e o Gandalf exorcisa isso. Então, ele constantemente está chamando os vários personagens para exercer, de fato, a sua missão, fazer a missão do profeta. E o Gandalf vai passar por uma catástrofe, por uma morte e uma ressurreição. No caso, o Gandalf, ele lutando contra o Bauru, ele passa por uma morte e daí ele ressuscita de uma maneira gloriosa. Então, aí tem semelhanças, ele não é o Cristo, novamente, mas tem semelhanças com a ressurreição, com o corpo glorioso e assim por diante. Nessa morte e ressurreição do Gandalf, por isso que eles ficam, mesmo assim, quando ele aparece, depois e tal, como Gandalf e o branco. Então, tem essa jornada do Gandalf, essa é uma figura fundamental. E o terceiro é o Aragorn. O Aragorn é o rei, Cristo como rei, né? E aí o Aragorn passa uma vida oculta, como o Cristo passou uma vida oculta. Ele passa uma vida se preparando em silêncio, protegendo as pessoas, protegendo o reino perdido. Meio que se preparando para o momento que ele vai reunir as pessoas. E aí o Aragorn tem um símbolo belíssimo nele, porque ele vai casar com os elfos. E quem entende o Imaginar de Soros Anéis, vê que essa união do Aragorn com os elfos é a coisa mais pura que você pode encontrar. Porque a queda de Númenor, já na queda de Númenor, você vê esse elemento de ruptura com os elfos. Ou seja, o Aragorn é a restituição de uma aliança que foi perdida de tempos muito passados. Por isso esse amor dele com os elfos é um amor de novo à criação, à ordem, a tudo que é belo. Porque os elfos amam o belo, cultivam o belo, a permanência e assim por diante. Então, tem todo esse elemento no Aragorn nesse romance dele com a Arwen. Ele porta esse elemento, essa relação dele com o Elrond. Ele tem esse elemento que é como os reis medievais que curam as pessoas, ele cura as pessoas também, o Aragorn. Tem uma vida longa, como também se falava miticamente na Idade Média dos Reis. Então, ele tem esses elementos sobre ele do rei medieval. Ele é o que vai trazer a unidade, na verdade, que é o símbolo de Cristo como rei. Então, isso é algo que é próprio do Aragorn. E é o rei legítimo, certo? O rei legítimo perdido. Esse tema todo do retorno do rei, que é muito forte. A volta de Cristo é o retorno do rei. Ou seja, o advento do Cristo é o retorno do rei. Então, a ressurreição tem esse elemento de retorno do rei. E o Aragorn desce até a mansão dos mortos, até o lugar onde estão os mortos, para convocá-los e libertá-los da situação deles e ser depois aclamado como rei. Como Cristo vai até a mansão dos mortos para libertar aqueles que estão lá esperando a sua hora. Então, o Aragorn tem esse papel ali também no Senhor dos Anéis. É maravilhoso. É um personagem que eu, particularmente, gosto bastante do Aragorn, porque é muito difícil achar um personagem de rei, uma figura tão magnânima quanto o Aragorn na história. Enfim, esses foram alguns dos símbolos do Senhor dos Anéis. Tem muito mais. Depois eu vou gravar outros vídeos sobre isso. Esse foi pegando realmente ali os personagens principais, para a gente ter uma noção. Aí tem várias outras coisas. Poderia falar sobre os Entes, poderia falar sobre o Sauron. Evidentemente, Sauron é um símbolo do mal. Poderia falar sobre o Palantir. Aliás, etimologicamente, Palantir tem a mesma etimologia de televisão. Parece piada, mas é real. Porque é ver longe. Agora, essa obsessão por ver longe, como o Tolkien não é grosseiro, ele está só falando que a televisão faz mal. Não é esse o ponto. Mas é que essa obsessão pela informação, essa obsessão por ver longe, você vê, mas você também está sendo visto. Ou seja, o mal, ele se usa dessa nossa obsessão por saber. Então, o Palantir tem esse simbolismo também. Enfim, tem simbolismos, como eu disse, sem fim no Senhor dos Anéis, mas esses três personagens principais, pelo menos, nós já conseguimos abordar hoje. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar meu vídeo. Procurem meu site também, guilhermefreire.net. Muitíssimo obrigado a todos. Todos. Obrigado.